Bom dia, bom dia, bom dia. Tá nublado, mas vai sair sol, viu? Não se acredita. É, vamos comprar a tela aqui, ó. Deve ser cara aqui, hein, galera. Na casa eles são uns 500 mil brincando, a casa é simples. É, a casa é mais tranquilinha. É. O Bamboso foi vir tanto projeto. É. É, né, isso aí na padaria ali, ó, naquela que a gente tava, mas tava muito cheio, mano. E muito caro, mano, isso é louco. Você gasta no café da manhã, pra ir no almoço, gastar de novo, mano. Então é melhor você economizar no café da manhã, pra ir no almoço, você arrebentar, entendeu? Um croissant ali era 15 pau, mano. Uma coxinha, acho que era uns 12. Pão com manteiga, 5. Ah, não vira não, mano. Vamos na próxima padaria aqui, padaria da humildade. Esse é humilde mesmo. Esse é humilde, né, parece, pelas fotos. A gente tá andando aqui uns 20 quarteirão, né, chama o carro lá atrás, porque aqui é difícil o lugar pra parar, né. Então vamos comer e vamos passear. Vamos pros morros, procurar outro hotel, né, porque aquele que a gente tá, a gente só conseguiu ontem. Eu tenho que procurar outro pra dormir hoje. Se não achar, ferrou. Então vamos embora, vamos embora. Seguindo a mala, é, no porta-mala, no porta-mala é grande mesmo, não tem nada, não. Eu gosto disso aqui, galera, ó. Galera, não sobrou nem uma rapa. Bom, só, Arthur já tá no segundo, né, Arthur? Ah, não fome. Meu pai também, mas eu comi só uma torta só, mas não deu nem pro cheiro. Terceiro, Pedro. Hã? Não, não, não. É mesmo, meu pai tá no terceiro, já, eita, porra. Caraca. Segundo, né, uma torta? Uma torta. Agora eu vou pegar uma reta. Ah, uma reta agora, pode ser. E aí, galera, olha que da hora. Isso aqui é de... Mano, eu não vou lembrar o nome. Como chama isso aqui, Arthur? Ah, é um... É uma arma de antiaérea, né, que fala, né? Ah, não sei se é antiaérea, mas é pra, tipo, mandar bomba, né? É, isso que eu não tô entendendo. Olha lá, outra ali, ó, que ela ali é tipo metralhadora. Isso aqui já é o canhão. Aí eu vou meter ali dentro pra ver. Se pode, né, meu pai já tá ali. Aí, galera, olha que bagulho louco, mano. Caraca, mas que deve ser a bala disso aqui. Caraca, mano. É, é. Ali, ó. Você coloca ali no meio, ó. Esse é o projétil, né? Tipo um canhão mesmo. Você tá doido, mano. Pensa pra levar isso aqui, ó. Peso aqui, ó. Primeira guerra, umas coisas. É, mano. Mas até se chegar lá, hein, guerra no meio do nada, você é doido. Aí, galera, é canhão mesmo, rapaz. Ele confirmou o exército. Olha aí, mano, a estrutura aqui, isso aqui. Pensa pra montar isso aqui, então. Isso é louco, mano. Porque isso aqui vai andando, ó. Só que tinha que levar essa base, mano. Sei lá como que deve ficar isso aqui. Deve ficar tudo montado num bagulho só, né? Ó, a boca tampada. Você tá louco, mano. É porque ele ficou com medo de subir ali e dar um tiro. Pensa o tiro disso aqui, mano. Nossa, deve ter meio que tudo que tem em volta, mano. Deus abençoe pela contribuição, viu? Muito obrigado. Ó, galera. Subimos uns par de lances já de escadas. E agora, ó a altura que a gente tá, ó. Já tá no meio do prédio, mano. É alta, hein? Olha lá, ó. Cara, a polícia lá embaixo, olha isso. Já subiu tudo aquilo ali, ó. Vai compensar, viu? Vai compensar a vista. Daqui já compensa. Olha que vista louca. E vamos continuar ainda. Que é lá em Simão, ainda, ó. O que? Um mar aberto. É, mas dá um marzão pra lá. Você já viu o mar fechado? Não, e você? Ah, eu tô acabei de ver aqui, ó. Ele fechou aqui, ó. Ufa, estamos chegando, viu? Na hora, Jami. Vamos ver como é a vista daqui, né? Mano. Confessou ou não confessou? Não confiou. Agora eu quero ir lá na ponta, ó. Olha isso. Bem, filha. Ali é tudo de vidro, eu preciso ir lá tirar foto. Ah, tem que ter comentado o bobo de vidro. É, só aqui no final de tarde o pessoal vem aqui. Vem. Fica conversando. Vem, vem, papai. É, tem essa parte de vidro aqui, ó. Pra vir tirar foto. Ali também. Compensa pra caramba, galera. Essas vezes você pode subir e é de carro, ó. Porque a gente, na hora que foi vindo, vai dar uns ping, então a gente não veio. Essa parte aqui, ó. É o mirante. Olha que da hora. Olha o chão disso aqui. Quem tem coragem? Chão de vidro, viu? Olha, os caras filmando aqui também. Olha os navios. Ali é a praia do tombo. A gente já foi lá já um pouco andar. Mas tava chovendo, então eu nem filmei. Não, eu tava vindo aqui mais aí. Olha a altura disso. E do jeito o céu vai dar uma limpada. Tá aparecendo. É ele. É o sol ardido. Graças a Deus. Olha que parte bonita daqui. Tem água verdinha. Top, mano. Olha isso. Mano, olha o que bonito esse prédio. Viagem do Azião, hein? Aprovada, hein? Primeira viagem longa, né? Porque 200 km, 300 km eu andei. Então pra buscar ele foi 300 km. Olha aqui atrás. Que coisa louca. Olha as pedras lá embaixo, ó. Muito top, viu? E ali pra trás a gente tá pensando pra lá que é a praia do Silvio Santos. Eu não vou lembrar o nome, galera. Mas se eu não lembro o nome. Olha, tem uns pontos turísticos bem bonitos lá. Porque a gente é meio doido, sabe? Esquece os nomes dos lugares, tudo e tal. Mas faz parte. O importante é o rolê, né? A gente vai descer ele nas pedras, né, mano? Então, ó. Ixi. Vai aguentar pular o muro? Eu vou, meu pai. Que é? Eu mato, então? Eu vi mesmo, só para o ladinho, sentando, hein? Eu vi mesmo, só para o ladinho, sentando, hein? Eu vi mesmo, só para o ladinho, sentando, hein? É verdade. Olha aí, que lugar. Olha a cor dessa água. Tá verde, hein? Você é louco. Não, verde é um mato. Agora tá verde também, esmeralda. Vamos descendo, vamos descendo, se aventurando. O pene corre. Olha isso, mano. Tem os moradores desse mais? Ah, sei lá, hein? Porque ele é bem escorregadinho, né? Então, é só mesmo. Tem que tomar cuidado. Aí os prédios que eu falei, onde fica? Mas já é tombando para cá. Agora é a hora da felicidade, viu? Hoje eu já gostei da comida, hoje deu tempo. O Arthur quase não deu tempo, Arthur. O Arthur começou primeiro. Tubaína já foi uma. Feijãozinho, bistequinha, ovo frito. Farofa. É, vai acabar a outra já. Aí aqui onde a gente está, a Praia dos Tortuga. Olha esse jet aqui, mano. Que bagulho louco. É o 300, esse aqui. Esse aqui é top, hein? Ó, dois lugares. Três lugares, para falar a verdade. Banana Bolt ali. Esse aqui é de 4x3, né? Esse aqui é, mano? É um desse. E aí, Arthur, vamos andar no Banana ali? Oxi, lá. Não, sem zur. É isso aí, depende. Um 100zinho. Ah, por beira, né, mano? Vamos ver. Vamos bater uma aposta, por lá, não? Ah, vai mesmo? Se você bater uma aposta, eu... Eu pago um real. Não, então não. Vamos ver se a água está gelada, viu? Primeira vez, hein? Não chegou ainda. Eita, lascura! Está gelada, filho. Está gelada. Três, três, por favor. Três, três, jet. Olha, que é para treinar, olha. Que da hora. É útil. Se vocês imaginarem a subida que está sendo aqui, se eu pisar o carro com a pneu. Agora a gente está indo na praia do Iporanga, que é uma cachoeira que cai dentro do mar. Ele é aqui no condomínio fechado, só você chegar ali na entrada, conversar lá, deixar seu nome e tudo, a placa do carro, e acesso é gratuito. Olha o naipe das casas, galera. Só casona no meio do nada, do mato. É isso aí. Que lugar louco. Olha a altura dessa casa, mano. Você viu? O que é? Não é um macaco? Não, é um chão. Um chão? Mano, nós vamos parar de bicho silvestre aqui já. Olha a altura da casa, mano. Olha ali o chão dela, ó. Olha isso. Em cima da mata, mano. Então, quantos metros aí? Dez, quinze metros? Galera, olha aqui. Da hora. Olha que topo, ó. A praia particular. A câmera tem tudo. Segurança. Bem certinho, mano. Nossa. Olha a cachoeira lá. Só que você vê que o nível tá baixo, né? É, o nível tá baixo, ó. O marvinho até aqui, ó. É, o marvinho até aqui, ó. É, o marvinho até aqui, ó. É, o marvinho até aqui, ó. É. O marvinho até aqui, ó. O marvinho até aqui com o nível mais alto. Nossa, aqui deve ficar louco. Ó, aviso, você não pode subir e escalar por aqui, né? Que é perigoso, claro. Ali é um barzinho que deve ser... Mano do céu. Tá gelada. Ó, tô aqui, né? Tem que ir lá, né? Nossa, tô trincando. Porque agora a cachoeira é trincando, mano. Se você vir aqui, se você lavar ali, tem que ser... Puta de um calor. É, não é se você vai parar com a choeira ali, né? Não passa, nem você não paga. Dá hora, rapaz. Imagina que só ozão, hein? É, não passa a gente lá, não. Lá em cima, mano. Vai, o vinho, o vinho, o vinho. Olha que da hora. A garça? Tá lá, né? Olha, galera, tinha uns caranguejinhos aqui, ó. Mas ele se escondeu, que ele vai achar nunca mais, né? E olha que o Arthur acabou de achar. Olha o Arthur acabou de achar aqui, ó. Deixa eu ver, Arthur. Essa bola é da porra, fi. Ó a bolasão. Essa é boa. Eu aproveito por um dia, ó. O navio trouxeiro, caiu, sei lá. É, e o mar trouxe, foi o que foi dele de cima. Acho que veio do mar, viu? Cortar desse lado aqui, ó. Porque não é como que tá lá de cima. É, então. Melhor, pior ainda. Olha lá, olha lá, olha lá. Levou um capote, olha lá. Dois, olha lá. É o segundo, hoje. Vai lá, vai lá. Machucou? Ó, escura aí que não é brincadeira, não. Olha lá. Olha lá, escura aí. Ô, Arthur, vai dar pra você estar filmando? Cara, eu achei que eu falei. Tá filmando, não? Tá filmando? Ah, tá, então não sei lá. Tá encaixado aqui, mano. Olha o meu estere. Ai, caralho. Que espetáculo de lugar, mano. Ó a piscina natural, que a mãe é bem rasinha. É bem rasinha da água do mar, que pula quando a maré tá mais alta, né? Mais uma praia lá. Ah, tá quentinha, pelo menos. Que lugar lindo demais. Aí, galera, vai finalizar a noite agora. Vamos ler um açaizinho. Eu não gosto. Aí, ó, agora vai ser uma cama de casal. Triliche, que fala. Não é, Arthur? Vai ter a visãozinha, ó. Não deixei o dedo dormir em cima, porque vai que não deixei... É, corre do meio doidão. É, eu não gosto de cair dentro. Uma galera muito top. E vamos acabar a noite por aqui, né? Descansar. 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 Descansar.